Recentemente o youtuber Rodrigo Baltar fez um vídeo descontente com a LG depois que ele comprou uma televisão OLED para usar como seu monitor de PC gamer e com menos de um ano ela apresentou o temido Burnin. E segundo relatos dele, o atendimento dado pela cobertura da garantia não atendeu suas necessidades. No vídeo ele comenta sobre o problema que ele teve com a cobertura da garantia da LG nesse caso em particular, mas ele também ressalta que isso acontece no geral com boa parte das fabricantes de TV e de garantias que a gente tem aqui no Brasil. Para quem não conhece o canal do Rodrigo Baltar, ele é um youtuber bem antigo aqui no Brasil, ele faz lives de gameplay, ele trabalha com PC, apresenta produtos de placa de vídeo, o foco dele realmente é na parte de videogame e PC, mandar um salve para ele. E pelo que deu para entender nesse vídeo dele em particular, parece que a indignação maior dele foi com a garantia e o atendimento que ele teve do que o problema em si do Burnin que deu na sua televisão OLED. Eu assisti todo o vídeo dele que tem em torno ali de 27 minutos e queria hoje dar minha opinião aqui sobre alguns pontos que ele traz no vídeo dele, eu acho muito importante, porque também é um tópico que está sempre aqui em alta na comunidade do canal, sobre os problemas de Burnin nas OLEDs, será que em 2024 isso é um risco muito grande, como a gente tem que usar uma TV OLED para evitar que isso aconteça tão rápido como foi no caso dele. Na verdade, logo no começo do vídeo dele, ele já demonstra ter consciência da retenção de imagem que pode levar ao Burnin, dependendo do uso da televisão. Em alguns casos, essas manchas permanentes que ficam na tela podem ser visíveis aos olhos ou não, mas mesmo assim ele optou por arriscar em comprar uma TV OLED para usar como seu monitor de PC. Como vocês sabem aqui no canal, eu sou dono de uma OLED CX de 2020 até hoje, vai fazer três anos agora, nunca tive problema de Burnin, e também falo sempre de TVs OLEDs aqui, das tecnologias, a evolução desses painéis. O ano passado trouxe a S90C, que é a primeira OLED baseada em QD Display da Samsung, maravilhosa, fantástica. E todo ano eu sempre trago um tópico aqui no canal sobre a evolução dos painéis OLEDs, como é que está aí essa ideia do risco de retenção de imagem que pode levar ao Burnin. Então, acho que esse é um momento bem legal para a gente voltar a esse tópico aqui no canal. E tentar responder aí uma pergunta, que será que a ideia de Burnin ainda é muito significante nas OLEDs de hoje, que impeça você de comprar uma TV com essa tecnologia? Será que a gente tem esse risco eminente a todo tempo? Antes de seguir, é importante comentar como é que está o mercado de OLED no mundo. Hoje a gente tem muito mais aparelhos usando essa tecnologia de painel, de TVs a celulares, tablets, telas de notebook, videogames portátil, como por exemplo o Nintendo Switch, tem uma versão dele Nintendo Switch OLED e outros, né? E também, claro, os monitores de PC que estão crescendo muito nesse mercado, oferecendo tamanhos de 32 até 34 polegadas ou maior, já com painel OLED como base, tanto OLED, WLED da LG, como também QD Display, QD OLED da Samsung. E é claro que o painel OLED oferece a máxima qualidade de imagem, o contraste praticamente infinito, cores mais naturais e precisas, e um tempo de resposta imprescindível para quem joga videogame, isso é fato. Então, para quem trabalha com imagem, quer precisão e detalhes, e principalmente joga videogame e quer mais velocidade no tempo de resposta, acaba optando por uma televisão OLED, ou um notebook com tela OLED, ou mesmo um monitor de PC com tecnologia OLED. E aí, voltando então para o tópico do vídeo do Rodrigo Baltar, ele comenta logo no início que ele queria uma solução para trabalhar com PC, fazer as lives e streamings dele e jogar videogame em uma única TV, né? Ele usava, inclusive, uma QLED da Samsung, a Q60B, né? Para jogar videogame. Então, ele procurava no mercado uma solução que desse, então, tudo em um para ser o monitor de PC. E ele chegou até a comprar a QN90B, que é uma TV mini LED da Samsung, ele não comentou ali o tamanho, se era de 43 ou 50 polegadas, para usar, então, dessa forma, como monitor definitivo dele para jogar e fazer live e trabalhar no PC. Só que ele também comenta que, ao comprar essa televisão, quando ligou, encontrou três dead pixels. Para quem não sabe, isso são pontos mortos pretos na tela que aparece, que, dependendo de onde aparece, pode incomodar. Ele acabou, inclusive, comentando que entrou em contato com a loja que ele comprou e devolveu a TV. Para quem acompanha o canal, eu comprei essa TV em 2022 para fazer teste aqui. Em particular, eu não gostei. Pelo menos, a unidade que eu recebi veio com muito vazamento de luz e efeito de blume. Eu até fiquei surpreso, porque é um painel com tecnologia mini LED, ou seja, tem mais zonas de iluminação, tem um trabalho de contraste melhor, mas acredito que nos tamanhos de 43 e 50 polegadas, não há tanto trabalho de zonas precisas, como, por exemplo, a Samsung deve colocar nos tamanhos de 55, 65, 75 polegadas ou maior. Mas abre também um parênteses nesse ponto aqui, muito importante para a gente comentar, que é, olha só, o cara me compra uma televisão nova, zero, e ela já veio com defeito de pixel morto na tela. Isso é um problema relevante, que vale a gente abrir um tópico aqui, que eu tenho visto que isso está acontecendo com muita gente. Quando não é o pixel morto, pode ser manchas na tela. Já vi vários relatos de pessoas aqui no canal que compraram uma TV de uma determinada marca e ela veio manchada na tela. Ou seja, parece que não ela está tendo um cuidado na hora da construção do painel, de algum teste, para ver se tem algum defeito ou avaria. Eu mesmo, em 2023, vocês sabem aqui, eu comprei o OLED da Samsung S90C, fiquei apaixonado, uma televisão de imagem impressionante, mas a minha veio com um defeito na fonte, que ficava com chiado o ruído, e eu fiquei preocupado. Imagina, você deixar uma TV no stand-by, e ela, de repente, pegar fogo, porque a fonte ficava estalando, chiando. Eu comentei isso no vídeo. E, para minha surpresa, muita gente comprou ela no lançamento, também teve esse problema e teve que solicitar a troca pela Samsung. Eu tentei trocar, a Samsung, no meu caso, disse que não trocava, que só fazia o estorno e devolução e cancelamento da compra, né? Foi o que aconteceu. Mas era uma TV que eu comprei para ficar aqui para o canal, porque eu me apaixonei por ela, e eu queria sempre manter vocês atualizados, com atualizações e modificações que a Samsung viesse fazer ao longo do ano, né? E aí, a gente voltando para o caso do Rodrigo, ele comenta aqui que sempre ouviu falar muito bem da qualidade das OLEDs, ia no shopping, via que a imagem da OLED era imprescindível, e ele decidiu, então, arriscar comprando a OLED C2 da linha da LG de 2022, que na época não tinha ainda o modelo C3 de 42 polegadas para usar como seu monitor, né? E ele, no vídeo, ele comenta que a qualidade da imagem é impressionante, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, que realmente é uma TV que entrega tudo. Ele até comenta que ele tem um primo que sempre teve OLED e que dá burn-in, mas assim o primo dele vende, e depois vende mais barato, né? E compra uma outra, e ele até comenta, faz aquele jargão que pegou no mundo, né? Que uma vez que você compra um OLED, é difícil de você sair da tecnologia, porque realmente ela entrega uma imagem maravilhosa, né? E ele decidiu usar a TV sem medo, de peito aberto, sem, talvez, usar até recursos, por exemplo, no PC dele, né? Que pudesse ajudar a minimizar a possibilidade, porque a gente sabe que uma TV OLED, como ela tem os pixels orgânicos, né? Ela retém muito mais imagem do que uma TV de LCD tradicional, uma TV de mini LED. Ele até comenta no vídeo dele que a Samsung fazia um marketing muito grande das TVs que é LED dela, dando 10 anos como efeito de burn-in, né? Contra o efeito de burn-in, que a gente sabe que no painel de LCD pode dar isso, mas demora muito tempo, é praticamente difícil de acontecer isso com o uso comum, né? Mas que na OLED da Samsung, né? Na nova linha, ela nem comenta nada, e realmente isso é verdade. A Samsung, na verdade, o que eu tenho percebido é que a Samsung já tem até tirado um pouco esse marketing do seu próprio site, porque de uma certa forma, ela se queima, porque agora ela é uma vendedora de TVs OLED. Passou 10 anos falando, entre aspas, mal da tecnologia, promovendo as suas TVs que eram melhores, que tinham, inclusive, uma cobertura de 10 anos, mas a gente sabe que TV hoje nem dura 10 anos, né? Vamos falar a verdade. Mas, enfim, o Rodrigo Baltar comenta sobre isso, e ele decidiu usar a TV OLED, ele mesmo comenta isso no vídeo dele, sem medo, sem restrição, sem nada, com tudo ali do PC dele usando. Pode ser aí que veio o problema da retenção de imagem com tão pouco tempo de uso, como ele comenta ali, perto de terminar a garantia dentro de um ano. Aqui vale abrir um ponto sobre esse problema da OLED, apesar de 11 anos sendo evoluído esse painel, isso é verdade, já melhorou muito a ideia de retenção de imagem, a própria LG e outras fabricantes que trazem TV OLED ou monitores OLED, colocam dentro da sua televisão vários recursos e ferramentas que a própria TV vai se autocuidando, vai se autoanalisando para evitar esse problema de retenção de imagem, minimizar o risco, né? O próprio Rodrigo Baltar no vídeo dele também comenta que ele percebeu que apareceu um pixel morto na OLED, ele passou essa ferramenta de varredura de pixel e a televisão corrigiu esse problema, né? Eu já trouxe um vídeo aqui do canal Linus Tech Tip, depois a gente vai comentar mais sobre isso, que também teve um problema de retenção de imagem na OLED dele e que essas ferramentas oferecidas pela TV corrigiram também o problema dele, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, porque os pixels delas são orgânicos que entregam alta performance da qualidade de imagem, mas que precisam realmente de um cuidado, você não pode usar a OLED no brilho máximo, você tem que ter cuidado ali com o conteúdo que você assiste, você não está impedido de usar a sua TV pra nada, você pode assistir TV, pode jogar videogame, mas sempre tem aquela ideia de trocar de conteúdo, ah, eu estou jogando Mortal Kombat que tem aquelas barras de sangue do cara em cima e embaixo, depois eu vou jogar um jogo de corrida, que já tem um mapinha, uma dinâmica diferente, ou seja, eu troquei de imagem, dá tempo da televisão fazer essas varreduras e limpar aquela parte que ficou restrita ali e assim ela vai se prolongando e se mantendo perfeita, a minha OLED vai fazer três anos, tem quase quatro mil horas de uso, eu jogo videogame, eu assisto filmes com barra preta em cima e embaixo, que muita gente tem medo disso, também pode dar problema de OLED, eu não sei, eu uso isso pra mim aqui sempre e nunca tive problema com a minha OLED, a gente continua o comentário disso mais pra frente, mas realmente, usar uma TV OLED, por exemplo, pra assistir o canal da CNN, que vocês estão vendo aí, a imagem dele, fica com essas barras aqui de informação fixas, o dia inteiro, então você só assiste CNN, só isso o dia inteiro, ou então você só assiste um canal de TV que fica aquela logomarca aqui parada no canto superior, esquerda ou direito, em cima, embaixo, não sei, isso com o tempo, se você só assiste isso, a TV você não muda de canal, é só naquilo, tenha certeza que a TV OLED não é a mais indicada pra esse tipo de uso, se você assiste a CNN, depois você vai assistir a Jovem Pan, depois você vai pro SBT, depois você vai jogar videogame, depois você vai trabalhar no seu PC, saiba que a TV vai se manter sempre limpa e organizada, e com os pixels corretamente, porque ela trabalha internamente o tempo inteiro pra manter essa qualidade do painel, e você tem aí uma longevidade da qualidade, e se tiver alguma presença de retenção de imagem, ela consegue analisar antes do tempo de gerar um burn-in e limpar, e você nem perceber isso, entendeu? Mas, se você vai só usar pra isso, é indicado então você pegar uma TV de LED LCD. No caso do Rodrigo Baltac, ele comenta no vídeo dele, foi a barra do navegador da internet que ficou marcada ali na TV dele por ele usar por horas a fio, porque ele faz live, porque ele trabalha, porque ele vê conteúdos, porque ele assiste YouTube, ele faz tudo nessa TV de 42 OLED, certamente ele deve ter usado as ferramentas da TV pra fazer a varredura de pixel, mas eu não sei se ele só viu esse problema das marcações do navegador na tela da TV muito tarde, e segundo ele ficou essa marquinha, foi então quando ele decide acionar a cobertura, porque ele viu que faltava poucos dias pra acabar a garantia dele, e aí, segundo ele, a LG mandou dois técnicos pra casa dele que analisaram o problema, identificaram, viram realmente a marcação ali desse navegador na tela da televisão, não era tão visível, mas dava pra ver, e aí, eles entraram em contato com a LG, que fez uma ligação, hoje realmente, Samsung, LG, oferecem um serviço, onde você nem precisa levar pra eletrônica a sua TV, eles conseguem se conectar com a televisão, se a televisão tá funcionando, via remotamente e consegue analisar, no caso dele, o atendente que atendeu, que segundo ele, foi bem grosso com ele, queria que fizesse uma filmagem, fez uma videoconferência com ele, queria que mostrasse ali pelo celular, e segundo ele, a gravação do celular não tava trazendo esse problema à tona, porque na verdade, ela dava uma limpada na imagem, a claridade da televisão, porque era em cores distintas, se eu não me engano, o branco que ele falou, o azul clarinho que dava a aparição, enfim, segundo ele, o atendente da garantia foi completamente grosso, cancelou, falou que ia encerrar porque não tava vendo problema nenhum pra seguir com o processo, o pessoal da assistência autorizada, que foi fisicamente na loja dele, tentou ajudar ele, ele relata isso, voltando outro dia e tentando fazer uma nova ligação, mas o segundo atendente que entrou pra fazer essa videoconferência pra tentar localizar o problema na TV, segundo ele, por causa da câmera, também não aparecia direito e encerrou o processo sem seguir com a análise e abertura do processo pra ele, pra dar assistência, se era uma troca do painel, se ia seguir com um reparo ali do painel, se isso seria possível, segundo ele, isso foi o que revoltou muito ele, e aí, o que aconteceu? Acabou o prazo da garantia e agora, acabou a garantia, se ele for acionar a LG, ele já tá fora da garantia, mas ele alega que tentou isso pelo menos duas vezes antes, ainda dentro do prazo da garantia. E aí, tem dois pontos aqui que vale ressaltar. Primeiro que, como eu falei no começo, ele comenta que comprou a TV pra não usar com medo, ele não queria isso, ele queria usar a TV com o full dela, a qualidade de imagem que ela entrega, tá bom. Então, ele tinha consciência do problema de retenção de imagem que podia levar pra Burnin, mas mesmo assim, então ele colocou essa TV pra usar como monitor gamer dele o tempo que fosse necessário do trabalho dele diário lá no estúdio dele, beleza? Ele tá errado com isso? Não, a gente realmente não pode tratar uma TV como uma criança com cuidados ali especial, né, tendo horário de ligar, desligar, quantas horas ela ficou ligada pra eu dar um descanso nela, realmente não tem como se você comprar um aparelho caro como esse, que é o que ele comenta no vídeo, e você ter um monte de restrições, ele não queria passar por isso, então ele decidiu seguir em frente, né? E é fato que todo aparelho eletrônico, né, vai dar problema, ele mesmo comenta que a TV que ele comprou antes dessa OLED, só dele tirar da caixa e ligar já veio com um dead pixel, ou seja, já veio com um problema de fábrica, um eletrônico com defeito de fábrica, e que podia ser gerado mais problema se ele persistisse e ficasse com a televisão, foi por isso que ele devolveu e pegou OLED, né? Mas existe também pontos a se considerar porque outros youtubers que já usaram uma TV OLED ou monitor OLED como sua base de PC, conseguiram de uma certa forma se apareceu o Burnin minimizar isso ou tirar completamente da televisão, percebendo isso a tempo, né? Como é o caso do Linus do Tip Tech que eu trouxe um vídeo desse fazendo um react dele na época, né? Que ele tinha comprado uma OLED de 48 pelegadas se não me engano para usar como monitor dele que ele trabalhava direto e percebeu um problema de retenção de imagem que já estava se tornando um Burnin que o Burnin é o ponto final, tá gente? O Burnin é o ponto final onde tipo de uma certa forma não tem retorno vai ficar aquele ghost aquela marquinha ali dependendo de onde foi ficar a marca na tela por uma imagem estática por muitas horas muitos dias muitas semanas muitos meses a mesma imagem ali parada naquele momento beleza? Então, mas ele conseguiu perceber isso a tempo e fez a varredura da TV dele com os processos que a televisão tem e retirou isso na época ele fez um vídeo mas eu também já trouxe um vídeo aqui do canal David Zhang que ele fez um vídeo quando ele usou também uma OLED agora eu não lembro se era 48 polegadas por 6 meses e que ele tinha usado a OLED para usar como seu monitor assistir YouTube jogar videogame e em 6 meses ela não tinha dado problema mas recentemente vocês estão vendo aí na tela ele atualizou há um ano atrás com 2 anos da mesma TV OLED segundo ele sem Bernie nenhum na época a TV já tinha aparecido até uns Dead Pixels mas ele comentou que isso não tinha problema para ele que foi nas laterais e não incomodava o centro da televisão só que esse David Zhang ele tem então uma formatação de usar tanto o PC como a televisão ele tem um nível de brilho da televisão que ele usa até porque é um painel grande ele fica com uma pouca distância vamos dizer ali da tela ele usa papel de parede no PC dinâmico apesar das OLEDs também oferecerem um papel de parede de descanso quando você está com imagem estática por alguns segundos ele também colocou um tempo no computador para entrar em modo neutro em modo vamos dizer de descanso para evitar que ficasse imagem estática ele também usa uma formatação diferenciada de como ele vai colocar o layout das planilhas das telas que ele vai trabalhar no computador para otimizar melhor esse tamanho de se não me engano 48 polegadas que ele tinha de OLED lá e que segundo ele dois anos depois a OLED continua perfeita sem nenhum problema de retenção de imagem ou burn-in ele faz as varreduras o tempo inteiro ou seja o Rodrigo Baltar não comentou no vídeo dele se ele usou algum artifício de ajudar a TV a se manter já que ela tem as ferramentas dela se no PC dele ele também colocou algum papel de parede móvel né ou usou aquela barra do Windows também dinâmica que ela aparece só quando você precisa usar ela ou se ele usou algum descanso de tela que promova também a não ficar uma imagem estática mesmo ele usando como ele falou por muitas horas o PC dele para trabalhar para fazer live para trabalhar para editar vídeo para ler texto enfim para fazer tudo né então ele não comenta se ele fez alguma coisa no PC dele para ajudar a TV também de uma certa forma mas como eu falei no começo do vídeo o ponto maior de indignação dele sim foi com o atendimento que ele teve desse atendente da garantia da LG que foi grosso segundo ele que maltratou ele que de uma certa forma não deu a atenção que ele precisava que o cara simplesmente cortou as ligações não seguiu com o processo ainda com ele dentro da garantia né e isso vale também abrir um ponto aqui que isso é corriqueira aqui no Brasil na verdade eu acho que toda empresa internacional que vem trazer sua sede trazer para vender seus produtos aqui parece que elas passam vamos fazer uma brincadeira aqui por uma faculdade de como tratar o brasileiro que ele até comenta disso no vídeo dele que brasileiro é um povo complicado que gosta de armar não estou generalizando todo mundo eu sou brasileiro e eu costumo eu pago tudo meu gente eu pago taxas eu pago minhas contas eu não ando a minha carteira de moto estava para terminar a validade dela já renovei eu ando direito eu ando na lei eu pago meus impostos eu pago tudo eu ando na lei eu gosto de andar na lei eu não gosto ninguém vem aqui em casa pegar nada que eu comprei porque eu deixei de pagar entendeu então eu sou brasileiro mas eu consigo andar na lei mas a gente sabe que tem brasileiro gosta da facilidade principalmente se ele conseguir vantagem eu acho que as empresas acabam tendo um cursinho de brasileiro vamos dizer assim para não cair nas marmotagens não era o caso do Rodrigo Baltar nosso amigo Rodrigo Baltar ele realmente estava com problema ali mas o atendimento desse brasileiro que estava ali contratado pela garantia da LG o maltratou eu já tive vários processos aqui em casa semelhantes a esse do Rodrigo então concordo com ele que é muito complicado o atendimento de garantias e coberturas eu já tive se eu for contar a minha história aqui eu escrevo um livro e esse livro vai ser um best seller eu posso garantir para vocês mas aí em contrapartida ele também comenta no vídeo dele que ele já teve compras internacionais ou produtos que ele comprou onde a loja internacional se eu não me engano ele comenta de uma placa de vídeo onde ele entrou em contato com a empresa mandou para os Estados Unidos e detectou o problema e mandou uma nova para ele entendeu ou seja há um atendimento há um cuidado com o consumidor que comprou o seu produto que é o que não aconteceu com ele com esses atendentes aí da garantia que é onde deixou ele mais frustrado e traumatizado nem tanto entre aspas com a ideia do Bonique ele deixa até no vídeo dele a ideia que ele pode até voltar a comprar uma OLED que a TV realmente é maravilhosa que entrega tudo que promete na qualidade de imagem e que para ele foi maravilhosa a experiência só esse problema negativo aí da retenção de imagem mas aí eu pego esse ponto ainda sobre atendimento que é o ponto chave do vídeo dele que é onde ele faz toda a base do vídeo dele a falta de atendimento a falta de cuidado com o cliente que gastou caro num produto premium desse não teve um retorno bom por parte da fabricante entra aqui um lado por exemplo que eu vou dar um exemplo meu que eu tive alguns anos atrás eu comprei o disco de Blu-ray 4K uma edição especial do Homem-Aranha lá nos Estados Unidos pela Amazon Americana onde eu comprei uma amiga minha estava nos Estados Unidos e aí eu vi uma promoção comprei acabei que entre conversar com ela se eu podia comprar se dava tempo de chegar e ela receber e trazer pra mim e eu voltar eu me confundi e na verdade tinha dois modelos desse filme do Homem-Aranha em 4K um que era a versão do Andrew Garfield que eram só dois discos e a edição da coleção Tobey Maguire que vinha três discos essa era a mais cara a outra era mais barata como a capa era muito parecida eu comprei com dois discos sem saber paguei mais barato que eu vi o preço menor e falei entrou em promoção que legal comprei chegou na casa dela e aí me deu um estalo alguns dias depois olha alguns dias depois que eu comprei uns três dias André vai ver tua compra quando eu entrei na minha compra que já tinha sido finalizada produto entregue a minha amiga já ia voltar na semana seguinte pro Brasil eu tinha comprado errado eu entrei em desespero aí eu entrei em contato com o chat do Amazon eu aqui do Brasil falando inglês com o pessoal do Amazon lá e eles me deram todo o suporte na mesma hora o atendente entrou na minha compra identificou entendeu o que eu tava falando que eu comprei o errado né sem muito eu ter que explanar tudo detalhadamente ele falou não senhor fica calmo eu vou fazer o estorno do seu cartão e na mesma hora ele fez o estorno do valor que o senhor pagou no seu cartão vou fazer uma abertura de devolução do produto agora tá o senhor vou mandar pro seu e-mail um código de devolução e o senhor já vai poder agora comprar o que o senhor queria tá o valor já vai estar estornado do seu cartão em alguns minutos só um minuto e rapaz eu aqui do Brasil um produto chegou em Boston e o cara me deu todo o atendimento com toda a paciência eu não precisei contar histórias ou dar volta pra ele entender meu caso de pronto e aí vem o mais incrível porque nem precisou o primeiro produto ser devolvido pra ele olhar lá no galpão dele ok o produto foi devolvido agora vamos autorizar a entrega do outro não realmente o estorno do cartão foi na mesma hora da minha compra eu consegui comprar o outro e o Amazon entregou super rápido e a filha dessa minha amiga que mora lá em Boston na empresa que ela trabalha tem umas caixas Dropbox do correio aqui no Brasil nem tem mais isso senão o pessoal ia roubar tudo no meio do caminho mas lá ainda tem isso então ela chegou colocou lá o print do e-mail com o cartãozinho de devolução colou na embalagem e jogou nessas caixinhas do correio Dropbox lá e pronto então o Amazon enviou o produto novo pra mim certo agora chegou a tempo da minha amiga voltar pro Brasil e quase dois dias depois que a Mariana foi mandar o produto pra lá e eu não tive problema nenhum então veja como é que o atendimento em países de primeiro mundo e essas mesmas empresas né quando vem pra cá eu tive também já um problema com a Amazon aqui com uma compra que eu fiz que eles não entregaram não me informaram qual era o motivo da entrega cancelaram o meu produto era uma pré-venda eu perdi o preço tive que comprar de novo já não tinha mais os itens de pré-venda que eu tinha enfim foi um problema que eu tive com a Amazon do Brasil e não teve discussão o atendente daqui não foi tão solícito nem entendeu de pronto sim senhor já entendi o seu problema peraí pá 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 tá aqui resolvido se eu devolvo o produto a hora que o senhor quiser tá não precisa ser agora mas já pode comprar agora seu produto não o meu o valor estornado pro cartão voltou duas faturas depois ou seja é um prejuízo tive que pedir dinheiro prestado pro amigo pra comprar aquele produto que eu queria que era um joguinho do Playstation 5 na época né e porque eu tive problema com a Amazon e a Amazon do Brasil não me atendeu como a Amazon americana me atendeu eu aqui do Brasil e eu falando com o pessoal lá pra atender uma coisa que já tinha sido entregue eu precisava só fazer uma troca ou de algum jeito ver se eles tinham como estornar e eles fizeram isso entendeu então realmente aqui no Brasil tudo é muito complicado tudo é mais caro tudo é terrível eu entendo aí o problema do Rodrigo Baltar né mas pra terminar o vídeo e aí deixa de comprar um OLED por causa desses relatos OLED vai dar burninha oficialmente gente não é assim a gente viu que o Rodrigo Baltar deixou bem claro que ele não quis usar nenhum recurso talvez no PC dele na TV tava ligado lá mas no PC dele ele quis usar a TV no máximo e usou instantaneamente pra trabalhar que é o propósito dele ele não está errado nisso mas que dentro de um ano talvez por ele não tomar algumas precauções que outros youtubers internacionais que tem OLED que usam como monitor já deram dicas na internet ele não quis talvez usar isso não sei se ele usou né ele decidiu arriscar e acabou acontecendo isso mas como eu falei o problema maior dele foi o mau atendimento que ele teve da garantia ponto mas que a OLED é maravilhosa e perfeita meu amigo Felipe do canal Areatec há pouco tempo também fez um vídeo comentando que ele tem uma OLED também que fez 3 anos agora em abril né com mais de 5 mil horas ele usa intensivamente essa TV dele ele comenta isso no vídeo né e lá ele comenta que a TV está hoje perfeita nunca teve problema de burnin nem retação de imagem né talvez ele use esses esquemas de assistir uma coisa jogar uma outra coisa e ficar mudando ok mas enfim são 3 anos de OLED não deu problema ele até comenta que ficou impressionado que nesses 3 anos geralmente o sistema operacional vai ficando mais lento vai perdendo atualizações e pelo contrário a OLED continua rápida responsiva em tudo nos menus que ele entra isso é verdade eu tenho uma OLED XX também que vai completar 3 anos agora a minha com menos horas do que ele mas qualidade de imagem tudo perfeito ok então foi dependendo do uso mas eu sempre cuidei das minhas TVs independente se foi uma OLED sempre eu tive um cuidado muito grande com todo o equipamento que eu tenho até com o meu projetor eu até porque eu não tenho muito tempo eu trabalho muito trabalho fora enfim eu tenho um tempo de uso para essas TVs claro que eu uso 2, 3, 4 horas dependendo do que eu estou fazendo mas se eu estou eu não fico 4 horas com a mesma coisa eu assisto 4 horas intervalos de coisa por exemplo eu consigo jogar 2 horas de Playstation quando eu estou com vontade depois eu passo para o Xbox jogo outra coisa depois eu vou para a TV para assistir alguma série enfim eu sempre vou trocando então a dica que eu dou é vai investir no meu LED? claro que vai a melhor qualidade não adianta apesar das minileds estar chegando muito próximo de qualidade ainda assim não são 100% perfeitas dependendo da minileds da marca que você comprar e também não são tão precisas e eficientes como as TVs OLED hoje podem ser no mercado internacional e que são hoje a melhor qualidade de imagem ponto final indiscutível o próprio Rodrigo Baltar comenta isso no vídeo dele que é indiscutível a qualidade de imagem da TV OLED beleza? então você vai deixar de comprar uma TV OLED porque ela deu burninho para uma pessoa e para outra não? só olhar aqui os comentários das TVs de quem tem OLED como diz aquele bordão uma vez OLED vai ser difícil de você voltar eu já testei várias TVs aqui mini LED tudo são maravilhosos vocês sabem do meu vídeo sempre eu trago aqui a minha visão de usuário porque antes de tudo de ser um youtuber eu sou um usuário eu compraria esses produtos que eu trago aqui graças a Deus os produtos que eu recebo chegam realmente muito bem quando tem problema eu também comento mas as OLEDs são impecáveis eu estou de olho já na linha 2024 da LG vai ter vídeo especial dela e também das novas OLED da Samsung que eu estou assim de queixo caído com a S95D que eu também vou trazer vídeo aqui tá bom? então deixa aqui nos comentários se você tem uma TV OLED se ela deu burninho como você cuidou disso ou o burninho dela é baixo você não ligou não afeta as imagens comenta aqui que eu quero saber a sua opinião tá bom? então muito obrigado pelo carinho e apoio de vocês deixe seu like se inscreve ativa todas as notificações e até o próximo vídeo gente tchau